Turminha Menora Turminha Menora Bom dia, bom dia, tchê! Como Deus falou comigo hoje nas primícias, obrigado Senhor por esse dia. Ah, agora que eu lembrei. Eu tenho que fazer o regar no grupo familiar lá na casa do Abel. Mas agora, né, vou aproveitar pra ligar a TV Menora no YouTube. Porque hoje é dia de café com Cristo. Mas Gálatas 1.10 diz, não se agrada ao homem, se agrada a Deus. Então tem que ter consagração, tem que ser submisso. Bate! Preciso orar sobre o que eu ouvi hoje. Eu tô completamente exposto. Eu vou ter que confessar ao Senhor isso. Ó Senhor Jesus, reconheço que todo o Teu falar é verdade e que estou inadequado. Eu confesso os pecados de orgulho e Te peço perdão por agir independente de Ti. Eu renuncio agora a esses espíritos em nome de Jesus. E Te dou liberdade para transformar todo o meu coração. E Senhor, me capacite hoje a liberar o regar lá no grupo familiar. Segundo a direção do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Ah, já sinto mais paz. Vou lá. Delvá! 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 Acorda, homem! Hoje é dia de café com Cristo. Hoje é noite de grupo familiar. Vamos, acorda! Temos que acompanhar a mesa do Senhor, você sabe. Ih, mulher! Tá muito cedo. Não sei por que esse café é tão cedo. Bem que podia ser café da tarde. O pai tem razão, mãe! São oito horas da manhã! Desliga isso aí! O pai nem acordou ainda! E você tem que estar sempre acompanhando essas coisas de TV menorá. Ah, que coisa chata! Ai, Senhor! Que tristeza eu sinto no meu coração. Mas não posso fazer nada! Somente você pode mudar o desejo deles acompanharem a Tua Palavra. Mesmo assim, vou acompanhar a mensagem do café com Cristo. Ah, que benção! É verdade! Preciso mudar nisso! Ah, meu! O que o ministério liberou hoje o Café com Cristo? Me fala por cima pra não ficar tão feio que eu não ouvi nada do que foi falado hoje. Vá que vem alguém no grupo que ouviu não me achar tão por fora do assunto. Afinal, eu sou o líder! Nilva, hoje foi falado sobre dízimo e oferta. Mas o Senhor ministrou muito sobre este assunto. Qual a importância de dízimar e ofertar? Como devemos ser fiéis ao Senhor? E muito mais! Agora não tem como eu falar. Já está em cima da hora do grupo. Nem precisa me explicar. Neste assunto de dízimos e ofertas, eu sou muito bom. Já sei de tudo! Nossa! O bairro está vazio hoje! Que tantas sacolas e mochilas que levei pra praia. Até guardar tudo isso, Senhor Jesus! Hoje, o sol estava maravilhoso. Peguei até uma corcinha. Ainda bem que consegui voltar a tempo pra fazer o grupo familiar aqui em casa. Deixa eu ver que horas são agora. Nem tinha me dado conta! Já são quase dezenove horas e nem vai dar tempo pra eu tomar um banho. Vou ajeitar as cadeiras e deixar o Nutrivídeo preparado. Ninguém veio ainda? Que estranho! Parece que toda a vizinhança foi viajar e nem Trump as coisas do Senhor! Misericórdia! Por isso que eu digo. Depois vem as tribulações e aí o povo reclama. Vizinha! Oh, vizinha! Hoje tu não vai vir aqui no meu grupo? Você achou que não ia ter, não é mesmo? Só porque fiquei 20 dias na praia e não avisei ninguém? Ah, tá. Tá bom. Tá bom então. Eita, gente que fica cuidando da vida dos outros! Vê se tem cabimento! Não apareceu ninguém hoje no meu grupo! As pessoas só pensam em passear, viajar, visitar os parentes e as coisas de Deus ficam de lado. Sabe de uma coisa? Como não veio ninguém, vou guardar essas cadeiras no lugar e vou tomar o meu banhinho. Que eu não tinha tempo antes! Ha! Tchau! 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 Tchau!